Entende que é isso, Vessa? Que essa deve ser a escalação para a segunda? Vai jogar com todo mundo de novo? É, o Arnaldo acho que tocou no ponto certo. O Rodizio estava sendo bem feito até praticamente as quartas de final dos torneios. E é por isso que o Corinthians joga tão bem contra o Fortaleza, tanto na ida quanto na volta, contra o Coritiba e contra o Red Bull, por exemplo. Só que ele se perde mesmo. Quando ele viu os títulos mais perto, ele começa a pôr os caras o tempo inteiro. Não quis rifar nenhuma das três copias. Uma não podia, né? Que é o brasileiro. E as outras duas, ele também o rifar, entre aspas, né? Porque se estava dando certo um tipo de Rodizio, era bancar aquilo lá até o final. Hoje? Ah, é o Flamengo? Eu não vou pôr o garro até o final. Acontece o que aconteceu? Eu sei, eu preciso descansar esse cara para as outras duas... Não, mas ia lá, punha um pouco ou punha de titular e tentava tirar e ele acabou se perdendo. Eu acho que a decisão para segunda-feira não vai ser técnica. A decisão vai ser física. Todo mundo aguenta aí, pelo menos começar, a gente aguenta. Então vai para o jogo. Ah, eu estou perto de estourar, eu não tenho como mesmo. Aí ele vai tirar. Eu não acho que ele vai falar assim, ah, olha, esse não está tão bem tecnicamente, eu vou trocá-lo. Eu não acho que ele vai fazer. Ele vai ser uma decisão puramente física, porque o Palmeiras está treinando todos esses dias, vai estar voando segunda-feira fisicamente. E quando a questão física é preponderante, a questão física de um atleta, qualquer atleta, ela está muito ligada com a questão emocional, né? Enquanto você tem a motivação, está olhando para lá, eu vou, vou. Agora a ressaca é dos jogadores também. É aquela frase do Gustavo Henrique, eu não vim para cá para lutar contra o rebaixamento, eu vim para cá para ser campeão. E o relato do Vessoni do Banco de Reservas do Corpo? Pois é. Ele fala muita coisa. Fala também. Então, assim, o trabalho também é de uma, olha, gente, a virada de chave para o momento é, nós não podemos cair, né? Então, a gente, agora a gente não vai ganhar mais nada, o ano que vem está comprometido, mas a gente não pode cair, né? E é diferente você jogar para não cair e você jogar para ser campeão. E o Corinthians estava jogando para ser campeão. O Corinthians não estava jogando para não cair. Inclusive, tecnicamente, com um time mais propositivo e tal, o Corinthians tem que jogar agora para o que resta, não cair. Porque, até você falava, Arnaldo, até você falava como as Copas ajudaram a levar o ânimo e o time e aquilo serviu de combustível. Agora, alguém foi lá, apagou com água ali, apagou esse combustível, né? E agora vem a retomada, vai acontecer ou não? Então, é porque agora só lutar contra o rebaixamento parece pouco, não deve ser. Mas, na cabeça de um jogador profissional, pode ele não ter esse entendimento e é isso que você está falando, né? Só pegar o exemplo dos rivais, né? Porque eliminados nas Copas mais cedo, o Palmeiras super cedo, o Palmeiras é o time, talvez, também pelo trabalho longo, consistente, que mais consegue reagir rapidamente às... Quedas. Quedas, né? E com um objetivo que não é um objetivo não cair, é ser tricampeão consecutivo, né? O São Paulo está numa dificuldade gigante depois das quedas. Porque, ah, ir para a Libertadores é obrigação, mas não tem o docinho para ganhar. Vê o semblante do Caleri nos jogos pós-Libertadores e antes da Libertadores, ou dos outros. É difícil cada um rear de um jeito, né? Então, porque aí o objetivo... O do Palmeiras, não. O Palmeiras é um objetivo de ser tricampeão. O do São Paulo é ficar entre os seis. E o do Corinthians é não cair, que é uma obrigação, né? Não é mérito. Se o Corinthians não cair, o Melo não tem mérito, o Ramon não tem mérito, o Hugo não tem mérito, o André Ramalho não tem mérito, o Bidon não tem mérito, o Memphis não tem mérito, o Garro não tem mérito. Não cair é obrigação de um time grande de futebol. Então, ninguém vai soltar foguete. E eu imagino que a torcida reaja desta forma. O Corinthians não caindo. Vai protesto. Acabou. Acabou. Não caiu. Está salvo? Protesto. Porque aí que está. Vai começar a sair todo mundo. O impeachment vai voltar do... Comprou o cigarro, vai voltar. Porque a porrada foi muito forte. Porque é muita coisa que esfarelou numa noite só. É muita coisa ao mesmo tempo. E mobilizar todo mundo para simplesmente não cair. Sendo que você já está fora da zona. Não é assim, agora tem que arrancar o Fluminense. Não. Agora é obrigação do Corinthians. Não é mérito de ninguém não cair para a segunda divisão. Certo? Não é virtude não cair para a segunda divisão. Olha galera. Até amanhã. Amém.